Passa por ela, mas não tira o olho dela, ela não vai se mover. E aí você vai poder ver o que tem depois dela. No corredor... Então você não pode ficar tão perto dela. Vai começar mais um programa da... Lucas Dunn Games! Esse dojo é muito especial. Vocês sabem, vocês estão acompanhando a nossa aventura no Pop Playtime 3. E hoje é a parte 3 da nossa aventura no Pop Playtime 3. Uau! 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 Eu não tô sozinho, vocês sabem, eu nunca tô. Quem tá comigo? Anja! Olá! Eu adoro esse olá da Anja. Olá! Olá! E quando me dá pra lá? Vamos, gente. Ok. Não, não sei. Olá, a Anja não usa o TikTok. A Anja não usa o TikTok. Não, eu conforo. Eu conforo. A Raíssa deve saber. E bom, o que aconteceu no nosso último episódio? A gente encontrou a Pop e a Karina, qual que é o nome dela? Kissy Missy? Kissy Missy! Karina! Kissy Missy. Aí elas falaram assim, ei, a gente confia em você. O protótipo tá fazendo um horror pra nossa vida. Porque a gente tava lá no orfanato, né, na casa das crianças da Playtime Company. E a gente voltou com a luz, fez tudo aquilo, aquela coisa. Encontrou elas. Elas falaram, a gente confia em você. Mas agora o catnap tá vindo. Então, se segura, malandro. Que tu vai ter que segurar a onda aí com o fera. Porque o protótipo não tá gostando nada de você. Mas aí você pegou. Jogou a bomba na minha mão e falou, não deixa de explodir. Vamos ver se vai explodir ou não. Resumiu bem. Resumiu muito bem. Eu só tô preocupada. Porque aparentemente o protótipo é o pior de um de todos. E eu tô sentindo que o protótipo a gente não vai ver no capítulo 3. Vai ser só no capítulo 4. Caraca, eu tava com o sentimento também. Mas sabe uma coisa? A Pop, no 2, ela assusta muito a gente. A gente termina lá o trinco, ela faz aquela coisinha. Calma, e dá um medo. Vamos esperar o óleo falar o que a gente tem que fazer. Porque no óleo, pelo menos, a gente tem que confiar. Ah, é. O óleo vai ligar pra gente. Olha lá ela. Olha ali, olha ali. Ó, ligou, ligou. Pode falar, óleo. Pode falar, óleo. Sou eu de novo. Eu imaginei. Ok. Ok, lado de oscilar é aqui. Vou encontrar um cabo grande de força na varanda. Olha ali. É isso aqui? Deve ser. Você sabe? Ah, não. Ó. E vou plugar. Lá na estátua. Embaixo da estátua. Vamos que vamos. Vamos até correndo. Ai. A vitória tem pressa. Esse óleo aí, tem umas câmeras assim. Aqui, né, eu penso. Não. Lá embaixo. Onde tem a sala toda. Embaixo da estátua. Eu acho que esse óleo, ele tem assim, umas câmeras, umas scooters muito boas. Porque ele sempre sabe o que está acontecendo com a gente. Eu acho que assim tem uma scooter boa. Aí, ó. Olha aí. Isso parece um negócio de cabo. Home, seat, home. Ó. Bota aí. Caraca, a gente tem que negar quatro cabos desse? Lembro. Bom, aquele era o gerador de emergência. Só para aquele prédio. Isso parece uma escola. Parece. Parece uma universidade. Isso que eu ia falar. Mas, como é o que eu vou americano, eles sempre gostam de elaborar. Eu ensino. Eu quero pensar professor. Brr. Muito bom. Eita, stops. Ok. Abra o seu. É, é. É, acho que isso aí não é escola, então. Erramos. Oh, isso aí. A gente fala o que? Aquilo ali? Isso aqui? Ah, isso parece uma... Crest. Crest? É, sou criança em meu orfanato. A gente julgou mal. E cair pra cá. Será que é esse mesmo? Com a sua porta abrir. É, esse mesmo. É, esse mesmo. Ai, que lindo! Vamos descer mais uma vez. Sempre descendo. Sempre descendo. Esse dinossauro. Lembra dele? Lembro. É o nosso Thomas. Ai! Vou ter umas... Ah, meu! Meu! Meu, meu! Meu, meu! Meu, meu! Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do domo. Por que que não pode? E você não vai estar só. Como assim? Tem outra coisa lá também. Eles não são seus. Amigos. É, eu acho que tem um amigos aí no fundo. Mas aí que tá. Ah! Aqui é a senhorita Belalte falando. Veja a interrupção. Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque. E nada de sair sem seus passes de corredor. Ah, acha um passe de corredor aí. Ai, tu vai precisar. Sério? Como é que eu acho isso? Não sei. Ela falou que tem que passe de corredor e que eu não quero andar a sair. Não tô achando. Ah, somos ferrados. Não vou precisar de outra ali. A sua porta atrás de você é a sala que você tava, né? Não essa. A outra. É. Pega a energia ali. Nossa, que escola grande, né? Salas com... Essa é a sala de música, né? Provavelmente. Ah, jogaram um suco de pedraba aqui no chão. É a sala de mesa. Vamos dar uma olhada aí no chão. Não pede mais a situação aí. Ah, a escola também é abandonada. Não sei se... Não tem certeza, não. Não. Essa é boa. Ah, eu sinto. Ah, sabia! Ih, batalhinha. Como é que eu chego ali? Então... O que é isso aí no teto? Acho que é uma saída de ar, não? Ah, então a gente consegue ir por ali. A gente tem que achar por onde entrar. A gente tem que achar... Tem aquela bateria ali e mais uma. Ok. O que a gente vai achar? O que é isso? O que é isso? Ai, era a gente. Tu viu? Vi coisa. Vi coisa. Vi coisa. Essa coisa eu nem vi. Vi coisa. Dá pra ir por baixo, não? Ai, mas eu tô passando isso de beterraba. A gente não tá sozinho. O que é isso aí, hein? Espera, tô te reconhecendo. Sim, eu me lembro. Você trabalhava aqui. Para! E o pior que o Wally. Vivo? Todo mundo tá morto? Ah, Barbie disse que você está procurando os seus colegas. Catnab não iria gostar de ver você aqui. Vou te ignorar. Você deveria sair. O que é Barbie? Eu tô só a própria segurança. Eu tô ignorando ela. Você reparou? Não. Olha o que é isso aí. O que é o que é isso aí? Chega com o ladinho. Pra frente. Vamos ter essa bateria. Cara. Peraí, peraí, peraí. Vamos recapitular uma coisa. A gente chegou aí porque nós amigos pediram ajuda. Quando as amigas que a gente tinha quando trabalhava aí. Perfeito. A gente chegou aí. O bilhete dizia que eles ainda estavam vivos. Por isso que a gente foi. E a gente tá caçando eles o tempo todo. Pra agora essa senhorita Delight. Delight. Senhora Delight. Falar, perguntar como nós estamos vivos. Isso quer dizer que tá todo mundo morto? Será que ela acha que tá todo mundo morto? Espero que seja isso. Porque senão o que que a gente tá fazendo aqui? Ah, olha quem tá aqui. Fácil assim? E como a gente achou ela fácil assim. Senão que não vai aparecer alguma coisa logo logo. Então, você que tá aí na sua poltrona. Comendo a sua pipoca. Que assistiu essa linda gameplay. Você afofa aí no sofá. Dá uma segurada. Porque vai vir bomba. Espero que não, literalmente. Tá. A gente tem que passar ali agachados. Então tem que ser rápido. É, eu já vou ficar aqui bem na porta. Que eu só dou a jatada aqui, ó. Eu já posso ficar no contorno? Posso. Corra, 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 corra. Foi. Perfeito. Ok, tô na casa. Ó, Alice, eu não gosto de fita cassete. Rafa ainda rala assim. Isso significa que logo logo vai ter uma fita cassete. Não, nessa sala aí. É sempre no meio de uma sala. Vamos procurar. Viu? Não. Alguém viu? Bota aí nos comentários se vocês viram. Comenta aí se vocês viram, gente. Porque eu vi. Eu não vi nada não? Cadê a nossa coxinha? Algum lugar. Vamos dar um banho de saber e no final da fita alguém invadi e falar. Ah, você estava aqui esse tempo todo. Por que você faz ali? Clica no girador pra botar lá na... O que tem ali em cima? Ali em cima tem um negócio pra puxar. Já vamos lá? Por que não? Se é o caminho certo. Nossa. Você tinha vontade de passar por populações assim naquilo real? Não, dois chumes geralmente falam que tem rato. Tu viu? Eu vi. Agora eu vi. Vi. Loiríssima. Mas o cara notou com a amarela, não? E ela correndo nesse direção aí. Tu vai descer? Já cheguei. Eu sou um rapazinho corajoso. Escuta as outras. Não é? Não. Você é como os outros humanos, né? É. E você não é humana, não? Imagina se os seus gritos serão com os deles também. Tô ansiosa pra descobrir. Tá, então, ué. Vem cá, então. Tá botando essa banca? Vem cá me ver. Bom, abrimos uma porta. Eu agora tô assim. E essa outra porta? Vamos abrir também. Tomara que ela esteja aqui. Eu quero ver ela logo. Eu não tenho medo. Ó, tem uma energia ali dentro. Ó. Dando só. A gente saiu agora. Tem um negócio de energia. Ah. Onde será que a gente vai poder usar? Onde será? Onde é dia? Onde é a Delight? Oh, ela não parece humana. Talk to me. Olá, alunos. Encontrei minhas, irmãs e eu para aprender fatos sobre assuntos variados. Eu tô achando que esses papéis são da Senhora Delight. Ah, não sei. E ela falou que ela tem que ficar imóvel pra parecer morta? O que isso quer dizer? Eu acho que não é com ela. Eu acho que é alguém fugindo dela. É porque falou que a Barbie falou isso pra ela. E ela no outro falando. Você nem falou que a Barbie falou com ela. A Barbie não fala muita coisa que eu não gostei. É só conectar nessa torre atrás de você, tá vendo? Qual torre? Aí, ó. Encostou. Atrás de você tem uma torre. Aí, e o ponto 2 ali? É fácil assim? Não, na parede ali o ponto 2. É, é fácil assim. Ela não vai me assustar. Ela não vai me assustar. Não tenho medo de você. Calma. Por que ela não está se mexendo? Aí, já... Cadê? Ai, não tem tempo de respirar. Não, ó. Tá desligado o negócio. Tem que ligar de novo. E aí ela vai aparecer de novo? Vai. Mas calma. Olha lá. Ela está vindo ali. Por aquela porta. Calma. Oh, você precisa disso. Eu quero isso. Calma. Calma aí, calma aí. O que você está fazendo? Ou será que você tem que ficar olhando no olho dela? Acho que não. Que bom. Ela ficou de cortes pra você. É isso. Começou. Ok, ok, senhoras, ok, senhoras. A gente já sabe a maior parte do caminho. Sim. Então, tá tranquilo. Sim. Preparem-se, porque a aventura está começando agora. Vamos. Tô te vendo, lindezinha. É ali que a gente entra? Não lembro. Não, pra direita. A gente vai pra direita. Ah, é. Já vamos entrar aqui, né? Direto? Já é. Vamos pegar energia? É uma coisa, ela não sai correndo tão rápido. E agora a gente tem que ir pra lá, pra abrir. Pegar essa energia aqui. E dar a volta pro corredor atrás de você. Perfeito. Vamos abrir ali a porta. Vamos lá. Com calma. O outro lugar vai ser aquele outro corredor que a gente morreu. Porque ele era muito apertado. A gente tem que fazer alguma coisa. Em um aspecto. Abrir. Ok, tô te vendo. Com os meus olhos. Não, é a pequena porta ali. Metade do corpo pra fora da porta. Isso, tamo vendo ela. Primeiro perde tempo. Perde tempo, senão vai perder a robôzinha. Ai! Ok, vamos. Ok. Preciso passar, preciso passar, preciso passar. Passou. Passei. E agora aqui, aqui mesmo? A esquerda, ele vai entrar na sala. Ali no final do corredor. Vamos. Vamos, 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 vamos. Já vai. Tá tranquilo. É aqui, né? É. E essa é aquela que eu não posso deixar ela sair muito. Correto? Correto. É, só... Cadê a porta? Rafael, não aparece a porta de vista. Já abre essa outra porta aí, cara. Eu prometo que ela não tá ali. Ela não sai correndo. Você percebeu isso, né? Aham. Porém, você não tá olhando? Agora eu tô. Eu já vou sair caindo pra lá, não é isso? É, na real, eu acho... Eu não sei o quanto você pode deixar ela. Mas já sai pra esquerda. Isso é fato. Sai pra esquerda e vire as costas. Ok. 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 Só que aí eu sei um detalhe agora. Tem uma força de energia atrás de você. E o outro negócio dela é ali à esquerda, tá vendo? Ou você vai ter que virar. Tá vendo esse cantinho aí na esquerda? Você vai ter que entrar nele e ficar olhando pra onde você tá agora. Pra deixar ela chegar perto daí, tá vendo? Tá. Então, faça isso. Porque você tem que olhar pra onde estão as suas costas. Não, não. Vire pra esquerda. Vire pra esquerda. Tá vendo? Vou ter que pegar aquele ali. Pega esse e coloca aí. E me brilho ali atrás dela. Passa bem longe. Passa bem longe dela. Quase. Quase. Eu não consigo mais. Não consigo. A Seria Trelite é, de longe, o monstro mais difícil que teve até agora, dos três capítulos. De saudade do meu bug bug. Então, finalmente por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu não gostei. Eu tô apavorado até agora com a tia Dalila. Então, se você gostou, deixa o seu like. E a gente vai entender que você tá gostando disso. E a gente vai fazer mais disso. Eu tenho uma teoria na minha mente que essa Seria Trelite vai me dar mais coisa dele do que o gás do Catmull. Com certeza. Quer dizer, sabe como é? No final sempre tem uma grande aventura contra o gás. E vai ter que te atingir. E parece que tem uma bagagem. Ela também. É isso, galera. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreve, deixa um like, comenta. A gente faz tudo. E vai ser lindo. Eu tô ainda meio sem palavras pra esse momento.